Fala galera, tudo bem? Tranquilão? Tudo de buenas? Isso ai, vamos voltar ao trabalho Não pegamos nossa capa de chuva, então... Podemos ser surpreendidos a qualquer hora Eu acho que eu já saio cedo Vamos ver se eu consigo né Tiozão do caldo de cana, nossa! O carro do tio ta... Debolhado Vamos lá... O grano fica gripado velho O que é que as pessoas são mais boetas? Aê? Aê... Oh, minha minha zero ai... Aê? Aê? O que é isso mesmo? Fala sério, hein, mano O cara é uma contramão, o bicho é um milhão O cara é um milhão Tá com o escudo, tio? Oh, vai aparecer Deixa eu desligar a moto porque você demora, viu? Ah, pensa no sono O semáforo tá vermelho, né? Não, seu prego Não, seu prego É que hoje eu nem tô com pressa, hein? Nossa, acabou de tirar a habilitação, mano Só pela angulação do banco O bagulho tá a 90 graus, mano Ah, meu Deus Vou ver se eu não vou fazer nenhuma viagem aí tão cedo Apesar que eu quero agitar uma pro litoral norte ali, Marisias e tal Mas... Deixa eu voltar a câmera pra cima do cucuruto Tirar ela aqui do queixo Vamos ver E aí no cucuruto o bagulho já chabuza nervoso, né, mano? Mas vamos ver Então pode ser até esse feriado aí, mano Dá uma acelerada até lá no domingão Apesar que vai ter o track day lá em Interlagos, mas... Galera, ninguém comentou nada Ninguém falou nada Acho que eu não... Acho que eu não vou subir, não Pô, tia não dá nem seta, mano É, louca Vai entender, né, mano? Olha, e vira no proibido ali ainda Meu Deus, mano Tô ganhando ela só pelo retrovisor aqui, ó Toda errada Bom, galera É isso aí Vamos finalizando o vídeo por aqui com esse caos A viatura tá ali Eu já ia levantar ali a viseira, mas... Ó, as polícias já vão azedar o pé do frango pra cima dos motoristas do caminhão, ó Aí, ó Nossa, véi Olha, meteu na caneta, é isso aí, mano Tem que ser assim Os caras não respeitam ninguém, véi Agora, por isso, eu ganho meu respeito, mano É isso aí Você vê como Meteu ali a multa e já era É nóis, moleque Até o próximo vídeo Tamo junto toda hora Abraço